Como é de ser feliz, cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma terra, aprendi hoje Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E é bonita Dizer que não era vergonha, ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma terra, aprendi hoje Ai meu Deus, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e cantar e cantar e cantar É bonita, é bonita e cantar e cantar A quem fale é o que me puxar e cantar É o sopro do criador Uma atitude É bonita Câncio Não impede que eu repitar É bonita Ele disse que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer A força da fé Somos nós fazendo a vida Como é, como é o que é Sempre desejada Por hoje esteja errada Ninguém quer a morte Somos saúde e sorte E a pergunta rola E a cabeça que chega Eu vivo a natureza A resposta das crianças É a vida, é o bíblio É o bíblio E eu poderá ver Quando você tem que ir Cantar e cantar e cantar A vela é mais do céu Não é não bem Mas eu sei Minha vida teria ser melhor Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita Segura a sua boca E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A bela do céu foi pra alguém Ai meu Deus, sei E a vida de minha certeza E mais será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A bela do céu foi pra alguém Ai meu Deus, sei E a vida de minha certeza E mais será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita Dizer E não terá vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar A bela do céu foi pra alguém Ai meu Deus, sei E a vida de minha certeza E mais será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita, é bonita A gente está fazendo a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher É uma honra pra mim estar aqui nesse Congresso Obrigado, Roberto, meu médico Meu presidente Sim, amor Tristeza, por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fio Fez do meu coração a sua moradia Já é demais do meu amor Quero contar aquela verdade a minha Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher É uma honra pra mim estar aqui nesse Congresso Obrigado, Roberto, meu médico Presidente Sim, amor Tristeza, por favor, vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fio Fez do meu coração a sua moradia Já é demais do meu amor Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Quero contar a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher É uma honra para a abertura do 31º Congresso de Ginecologia e Saúde da Mulher Rezado em outro amor Toda última domínica O Senhor O meu amor é lá O meu amor é lá O samba trazendo ao lugar Meu coração conquistou O meu amor é lá Quando eu nasci o passar Senti meu coração Apressado Todo meu corpo tomado O meu amor é lá O meu amor é lá O meu amor é lá Não era do céu Era do mar Foi o rio que passou Em minha vida O meu coração Deixou-me embora Foi o rio que passou Em minha vida O meu coração Deixou-me embora Vaiá 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 Eu espero e torço que vocês se divirtam tanto Quanto a gente fazer esse show aqui pra vocês A minha alegria acabeçou o mar E a coroa passará o ar E fez me dizer que faz um minuto Do maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa O rei do meio de uma gente tão honesta Eu vim vencendo a serra Cheio de euforia para descer O mundo inteiro espera Hoje é dia que o riso chora Eu ainda sou uma predição de rezar Como um amor da mesa é o meu atuar Eu vim vencendo a presença O rei do meio de uma gente tão honesta Como um amor da mesa é o meu atuar Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mal O rei do meio de uma gente tão honesta Eu quero ouvir vocês Diga... Diga... O rei do meio de uma gente tão honesta O rei do meio de uma gente tão honesta Eu vim vencendo a serra Eu vim vencendo a serra Cheio de euforia para descer O mundo inteiro espera Hoje é dia que o riso chora Eu venho vencendo a presença O rei do meio de uma gente tão honesta Eu venho vencendo a serra Revolver em uma gente tão honesta Foi o nosso amor da mesa é em um tempo atuar É isso, acredito ser o mais valente Nessa luta do rocheiro com o mal E como vai ver hoje um dia O que? A alegria E a tristeza Não pode pensar em chegar E vai ser o meu Dicas pelo meu Se ela tem de alguém mais feliz que eu Dicas pelo meu Se ela tem de alguém mais feliz que eu Dicas pelo meu Se ela tem de alguém mais feliz que eu Dicas pelo meu Se ela tem de alguém mais feliz que eu Dicas pelo meu Dicas pelo meu Dicas pelo meu Dicas pelo meu Obrigado! Tem alguém na fofa aí? Tem alguém? Que não, na roda. Doente de lágrima, esse baixo astral em minha cabeça De frente, um rato e agindo assim Será vital para o seu coração É que de cada experiência Se aprende uma missão Eu já sofri por amar assim E nem de quem mais foi do tempo Pra que se lamentar Se a tua vida pode encontrar E te ame com toda força e amor E assim se coletar Ah, vou ter que lutar Tem que lutar, não se abarrer Só se entregar, a que te merecer Não estou tanto, nem bebendo como o ditado diz O meu conselho é pra te ver, feliz Tem que lutar, não se abarrer Só se entregar, a que te merecer Não estou tanto, nem bebendo como o ditado diz O meu conselho é pra te ver, feliz Deixe-te lá, deixe-te lá, veja se vai gostar Não tem mais cabeça que o mar Se agita-se, será que dá para o seu coração Não tem que lutar, não se abrindo a experiência Se abrindo a lição, não se abrindo a raça Não tem mais problema, não tem mais problema Que te ame com toda força e amor E assim se coletar, não se abrindo a raça Tem que lutar, não se abrindo a raça Tem que lutar, não se abrindo a raça Tem que lutar, tem que lutar Tem que lutar, não se abarrer Só se entregar, a que te merecer Não estou tanto, nem bebendo como o ditado diz O meu conselho é pra te ver, feliz Tem que lutar, tem que lutar Não se abrindo, nem bebendo como o ditado diz O meu conselho é pra te ver, feliz O meu conselho é pra te ver, feliz O meu conselho é pra te ver, feliz A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que se tampa, podeiro? Mostra aí como é que um paraibano toca bandeira. Chegou a hora dessa gente broseada mostrar seu valor, eu via penso e pedi a patroela para me ajudar, salvo, morro e tudo bem, segura saia que até não foi. Eu quero ver o tio de santa papa, quero barulho de seu lar, e tio Sancho está querendo conhecer a nossa barulhada, anda dizendo que como é a barulhada melhorou o seu prato, Oito é um dos cuis, a cara tem que apagar, na casa do que a gente soa o lugar de morrerá. O Brasil, esquenta e óleo, se esconderam e se iluminar, os terreiros que nós queremos ser o pai. A intenção diferente, outras terras, outras gentil, um assunto de pata. O Brasil, esquenta e óleo, se esconderam e se iluminar, os terreiros que nós queremos ser o pai. O Brasil, esquenta e óleo, se esconderam e se iluminar, os terreiros que nós queremos ser o pai. Chegou a hora dessa gente broseada mostrar seu valor, eu via penso e pedi a patroela para me ajudar, salvo, morro e tudo bem, segura saia que até não foi. O Brasil, esquenta e óleo, se esconderam e se iluminar, os terreiros que nós queremos ser o pai. O Brasil, esquenta e óleo, se esconderam e se iluminar, os terreiros que nós queremos ser o pai. O Brasil, esquenta e óleo, se esconderam e se iluminar, os terreiros que nós queremos ser o pai. Brasil, esquivai nossos bandeiros Que não tem mais cheiros E nós queremos sambar Sambar, oh, 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 sambar Sambar, oh, oh, sambar Sambar, oh, oh, sambar Muito obrigada Eu queria convidar agora O meu mestre do pandeiro Carlinhos Moura, chegue mais, chegue mais Sim, Moura Moura, patizinho Oi, boa noite Quis você pra meu amor Mas você não entendou Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe pra toda a ternura Que havia dentro de mim E você era a criatura Que me fez tão triste assim Ai, eu sei o que agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Que minha rosa amarela Que me escolheu Perdeu a cor Que me escolheu Ser um employed Perdeu a cor Alguma Eu já voltei Voltei ao mesmo lugar Onde um dia me encontrei Minha Deusa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Que livrou meu violão E agora você passou a chance Essa vida tudo passa E você também passou E em cachorros você era a mais vela Minha crota amarela que despojou Que eu me encontrei Minha doce inspiração Minha doce inspiração Minha doce inspiração Seu choro, minha carta marcada Enganei no céu porque Sem saber que eu era nada Fiz meu muito de você Pra você foi a aventura Foi-se a minha inspiração Nosso amor foi uma jura E morreu sem oração E agora Você faz seu atuação Nessa vida já não passa E você também passou Pois é, entre as cores Você era a mais velha Minha rosa E foi bom E agora Você faz seu atuação Nessa vida já não passa E você também passou Entre as cores Você era a mais velha Minha rosa Minha rosa E desculpa Perdeu o óculos Abre nada Simbora E a gente vai comprar Vamos tirar o dinheiro do chão E sobreviver Vamos no pano do apelhão E a gente vai comprar Vamos tirar o dinheiro do chão E sobreviver Mas tem que tirar o dinheiro do velho Mas tem que tirar o dinheiro do velho Para fazer o dinheiro do chão E a gente vai voar pro céu Colher estrelas Lua de mel Lua de mel E lá de cima Olhar pro chão E lembrar que você comprou um avião E dá o dinheiro do chão 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 Vamos comprar esse avião A gente vai começar a voar A terra virão pelo chão Vamos voar no avião A gente vai comprar Vamos tirar o vento do chão E sobrevoar Vamos voar no avião A gente vai comprar Vamos tirar o vento do chão E sobrevoar Mas tem que tirar O dinheiro do velho Mas tem que tirar O dinheiro do velho Pra fazer o suzum Pra fazer o suzum Pra fazer o suzum Mas tem que tirar O dinheiro do velho Mas tem que tirar O dinheiro do velho Pra fazer o suzum Pra fazer o suzum Pra fazer o suzum A paz é o meu sol Mas eu tô návora, não me deu nem um centavo Só ganho amor Sim, 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 sim Você sabe o que é a vida Copy nem com ele a sua rosta Diz pra mim o que é aquilo Copy nem com ele a sua rosta Pandora pra cá, o que é aquilo Fala aí o que é caviar Fala aí o que é caviar Caviar é comida de filho, curioso, filho, só sempre se mora E diz aqui como espartura, doidado, mas olha pro lado Reparar sua fome, sou mais orgulhoso, caralho, confeixo Pois na minha casa, o que mais se consome, por isso é alguém E é que perguntar o que é caviar Aparece o amor, você sabe o que é Fala aí o que é caviar, doidado, mas olha pro lado Fala assim o que é caviar, doidado, mas olha pro lado Fala aí o que é caviar, doidado, mas olha pro lado Geralmente quem come esse fraco, tem bala, pula, não é qualquer E sou eu pra tirar essa chifra, se vivo na bola, pescando o suelo Mesmo assim não é cruzado, apesar de sofrer, doidado, mas olha pro lado Um dia é uma santa de manutenia, que desce baria até nós Você sabe o que é Você aqui nem confia essa honra, diz pra mim Você aqui nem confia essa honra, diz pra mim Você aqui nem confia essa honra, diz pra mim Você aqui nem confia essa honra, diz pra mim Você aqui nem confia essa honra, diz pra mim Você aqui nem confia essa honra, diz pra mim Eu quis te dar um casal, mas você não se acostumou A vida de voar, porque você quer é pátilha Vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha Vai pátilha Agora não precisa se preocupar, se os passários da hora Tão ajuste, tão malentinha, nem tão pouco de fulgar Você tem a mania de ir pra agir, só minha pátilha Você vai pra mulher, se ela não afeta, tem que ver Vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha Vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha Vai pátilha, vai pátilha, vai pátilha Uma nostalgia, na noite com o Amogatino Vai pátilha, vai pátilha Vai pátilha, vai pátilha Agora não precisa se preocupar Se passarmos da hora Eu não vou mais te buscar Ainda não posso Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Amém. 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 Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é mau. Olha assim que Deus me vende. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me torne. Só posso levantar as mãos do céu, agradecer e ser fiel. Ao destino que Deus me deu. Não tenho o que preciso. Não tenho o que me ensinar o amor. Se a coisa desce do jeito que eu quero, também não me desistir. Você deixa rolar. Aos trancos e barrancos, não vou eu e sou feliz. E agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Deixa a vida me levar. 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 Vinda leva eu. Vinda leva eu. Vinda leva eu. Deixa a vida me levar. Vinda leva eu. Eu te deixo a vida me levar Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso olhar só nas mãos e nas mãos Pro céu agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Com o que eu tenho eu tive de você Com o amor, se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Aos campos de batalhos Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 E agradeço que tudo, Deus nos deu, sou feliz e agradeço o futuro, que Deus nos deu. E agradeço, 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 Deus nos deu. Pra mim, delícia tá gostoso demais Isso não vai prestar, beijo a minha boca Ai, 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 assim você mata o papai Ai, 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 a boca gostosa eu quero Ai, 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 assim você mata o papai Eu quero ouvir vocês Ai, 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 assim você matou papai Que muita gostosa, eu quero Ai, 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 assim você matou papai Ai, 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 você é laxerosa Ai, 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 assim você matou papai Ah, 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 ah. Você não chega a saber. Em boca, gosta do seu pé. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu vou te dar a decisão Botei na balança, você não pensou Botei na peneira e você não passou Botei na peneira e você não passou Botei na peneira e você não passou A peneira e você não passou Se seu corpo ficasse malucado Por lábios, irmãs, valiosas, quebram a nossa perigua Há tantos você pertencia, não foi preocupado a dizer Que esse é caso mais, a gente não vai parar Eu, se forra, vou na cição, vou ter uma alcança, você não pensou Vou ter uma preferência e você não passou, eu não sou A filosofia, a felicidade, amor e amor Fala, a filosofia, a felicidade, amor e amor Se o seu corpo ficasse mancado, por lábios, irmãs, quebram a nossa perigua Eu, navelha rir, há tantos você pertencia, não foi preocupado a dizer Que esse é caso não vai entender pra quem Não foi preocupado a dizer Que esse é caso não vai entender pra quem Faz, 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 faz Faz bariludu, faz bariludu, faz bariludu Faz, 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 faz Faz bariludu, faz bariludu, faz bariludu Eu não posso ficar, não posso ficar Mas eu não consigo com você Eu sinto muito a pena Mas não posso Oh, eu já sei E sai agora às onze horas Só ganhou de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só filho do meu Veio minha cama pra olhar Faz, 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 faz Todo dia ela faz tudo sempre igual E sai agora às onze horas da manhã E sorri o sorriso pontual E me veja com a boca grande Quando o dia ela diz que eu não me cuidar Essa coisa que diz toda mulher Diz que está me esperando pra me sair E me veja com a boca grande 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 Para meio-dia eu só penso em dizer não Nunca vos penso na unida pra beijar E me calma com a boca de feijão Sexta tarde como ela descreta Ela pega e me espera no portão Já me pergunto pra beijar E me deixa com a boca de paixão Já vem a noite de churro eterno amor Eu pego a tua casa sua E me araga por ser a boca de paixão Dông it,ông it,ông então Dông it,ông tú Dông it,ông tú Dông dông, dông 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 it,ông tú Dông it,ông tú Dông it,ông tú Se eu fingir sair por aí na cantada, me acabando de rir E se eu quiser que não digo, não lido, não fico, só vou acontar Que eu ando direitinho, se bem-vindinho, você não sabe acompanhar Vou lá pra sua saia, vou no meu papi, só pra perdurar Já não vê se você tem as dúvidas, você vai lutar Se eu subi no lugar, se espalha em esquina, que ninguém me encontrar E se me vire, se eu mando até de madrugada, você for até lá Que eu ando direitinho, se bem-vindinho, você não sabe acompanhar Vou lá pra sua luz e todo o meu papi, só pra perdurar Quero ver se você tem as dúvidas, você vai me parar Eu tinha que contar com as coisas, mas eu quero ver chegar junto pra me juntar Não me faz respeito, mas eu vou acontar, não me faz respeito, mas eu vou ocupar o local Não me faz respeito, mas eu quero sete mil réguas sem descansar Não me faz respeito, mas eu tenho as dúvidas, você vai lutar Já subi no lugar, se espalha em esquina, que ninguém me encontrar E se me vire, se eu mando até de madrugada, você for até lá Eu vou me direitinho, se bem-vindinho, sei que você vai gostar Vou arrancar sua luz e todo o meu papi, só pra perdurar Quero ver se você tem as dúvidas, você vai me parar Quero ver se você tem as dúvidas, você vai me parar Quero ver se você tem as dúvidas, você vai me parar Quero ver se você tem as dúvidas, você vai me parar Amor, de longe vem assim É só por não me querer Se eu, eu não tenho, vem assim Mas carinho, eu sei fazer Amor, de longe vem assim É favor, não me querer É favor, não me querer Eu sei Dinheiro, eu não tenho Venha assim Mas carinho Eu sei fazer Fui fiaspa sem barreiras Fui fiaspa sem barreiras Aviso aos meus companheiros Sou meu, 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 meu Ainda tem bem tristeza Volta só se abria Passei pela quixadeira Mandei em ter uma carreira Que até hoje eu vou pedir Tu não faz como um passarinho Que me fez o rio Criar o ovo Ovo, 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 ovo Mas eu me peguei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Tu não faz como um passarinho Que me fez o rio Criar o ovo O ovo, 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 ovo Mas eu me peguei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Abenço aos meus companheiros Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Abenço aos meus companheiros A gente aprendeu Apenas o seu tamanho Eu vim te conhecer Eu vim te conhecer São vaso e amarelos Pra gente aprender Pra gente aprender Apenas o seu tamanho Eu vim te conhecer Eu vim te conhecer São vaso e amarelos Pra gente aprender Pra gente aprender Tu não faz com o vasalil Que fez um rio Que diabo Que louco Mas eu vim te conhecer Sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Tu não faz com o vasalil Que fez um rio Que diabo Mas eu vim te conhecer Quem tem teu carinho Quem tem teu amor Apenas o seu Eu vim te conhecer Eu vim te conhecer Só passei pra amanhã A gente aprendeu A gente aprendeu A gente aprendeu Apenas o seu tamanho Eu vim te conhecer 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 Sem teu carinho, sem teu amor Tu não faz como um pássaro E fez bonito, filhado Ovo, ovo, ovo Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Sem teu carinho, sem teu amor O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é feira de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é feira de mar E eu e você, ao fim Somos a porta do sol Nesse país tropical Somos a magra, feita e esperança Somos o sol, o extremo oriental Somos a magra, feita e esperança Somos o sol, o extremo oriental A lua fez o poema Nas falhas do poder Eu desperdi seu nome na areia Eu desperdi seu nome na areia O coração do coração O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é feira de mar Essa alegria é feira de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é feira de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é feira de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Mariano e o calor do verão chegou pra te abraçar Cheia de amor Mariano e o sol A gente é daqui mesmo Somos de João Pessoa Maria Pessoa Muito obrigado, um beijo imenso no coração de vocês Nos vocais Carlinha, Xeno, Família No cavaco, Portilho Violão de sete, Luiz No pandeiro, Carrinhos No tantã, Mestre Doido, Alisson Contrabaixo, Luciano Batera, Beto Prea Tussu, Marcelo Percussão, Hugo Du Tusson, Sidney, Camigada Caúz, Valério Tussu, Marcelo Lá, no Nordeste Tussu, Marcelo 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 E criei sensações e amei Sempre tive inspiração Chega a cheiro No ar, tudo a peste imenso Mostra o nome da minha recordação, tá? Eu soube e me tornou a minha terra Que só me encerra Dereza de mim Manine Emery Para ser chamada a namorada No meu Brasil Chega pra chegar lá no Brasil Minha terra Vão cantar os passarinhos Lá na lagô, os dancinhas Vão se nos lavar devagar As morridas são gentis Nós chegamos seus jardins Uma noite de curva Minha raiva Não tem a forma da baiana Mas a paraimana Sabe uma nem sedução Paraíba, Xinalé Ordem na Brasileira Do meu coração Paraíba, Xinalé Paraíba, Xinalé Ordem na Brasileira Do meu coração Quem não é de João Pessoa da Paraíba Seja bem-vindo A João Pessoa Muito obrigada Muita obrigada Muitos poderos Hora de sombra Obrigado Grata inveja Até uma próxima Tchau Muitos poderos Amém. Amém.